Bola na torre, oferecimento, Y yamada, completa sua vida, draft, pecado é escolher outra, biscoitos, trigolino, nada vai estragar o seu dia, laboratório Amaral Costa, 60 anos, uma história de carinho com você, Midway, conquiste resultados com Midway, Midway é na Big Bang. Alô amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na torre de hoje, estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tomaz e Gerson Nogueira, recebendo com muita alegria, com os nossos agradecimentos, o técnico Mazola Júnior, treinador do Paissandu, como ele disse ontem, fechou um ciclo, mas outro pode ser aberto, né? Por falar nisso, Mazola, além de agradecer e de desejar sempre muito sucesso, queria que você fizesse um balanço, o que foi o ciclo de Mazola Júnior no Paissandu? Como é que foi a temporada 2014 na sua avaliação? Grande abraço, obrigado pela presença, boa noite. Primeiramente, agradeço bastante o convite, Guerreiro, queria até pedir desculpa para você e para a tua equipe, por algumas situações, eu não pude comparecer ao teu programa, mas eu fiz questão, eu poderia ter viajado hoje para Campinas, retornar à minha cidade, fiz questão de permanecer em Belém para cumprir esse compromisso com vocês. Muito obrigado. Já de cara, sou um telespectador frequente do seu programa, normalmente de domingo eu prefiro assistir bola na torre do que participar, né? Então, eu te agradeço bastante pela oportunidade, Gers, Tomaz, é um prazer enorme estar aqui, muita satisfação estar aqui. E respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que o balanço do nosso trabalho foi positivo. Nós conseguimos criar uma identidade muito interessante, muito importante no clube, no ano centenário do clube gigantesco, um clube que eu tenho, já tinha, né? E agora tenho uma admiração especial e acho que nós deixamos um legado muito importante para o clube. Independente da falta de títulos, eu acho que a gente deixou um legado profissional muito importante e assim como o meu presidente disse que deixou o clube muito melhor do que assumiu, eu tenho certeza que eu deixo o Paysandu, se caso deixá-lo, deixo o Paysandu muito melhor para se trabalhar do que o Paysandu que eu encontrei. Acho que em termos esportivos, os números são incontestáveis. Participamos de seis finais na temporada. Se você considerar que aquela disputa com o Tupi foi até mais importante do que uma final de estadual, do que uma final de Copa Verde, nós participamos de seis finais na temporada. Eu acho que é inédito isso no país. E os resultados, ou talvez o resultado mais importante, foi o retorno ao Paysandu a uma divisão, no mínimo, condizente com o que esse clube gigantesco merece. Na verdade, era quase uma obsessão, como meta do centenário, o Paysandu voltar à Série B. Era o objetivo principal da diretoria, de todos, da comissão técnica, dos jogadores, porque o Van Dijk mesmo uma vez disse a mim que, como ele recebeu o clube na segunda divisão, ele ficava muito angustiado de ter participado da queda do clube do passado. E acabou dizendo, e ao trazer de volta o clube para a Série B, ele resgatou aquilo que era do clube de direito. Foi como ele recebeu, ou seja, ele entrega o clube nestas condições, da mesma maneira, no campo de jogo, mas entrega o clube internamente muito melhor do que recebeu, sem dúvida alguma. Vamos conferir aqui o resultado, na Supertela LG, resultado do último jogo da Série C, o jogo da volta, da decisão, Paysandu 3, Macaé 3. O Macaé foi campeão, placar agregado 4x4, mas como o Macaé fez 3 gols fora de casa, o Paysandu só fez 1, o Macaé ficou com o título. E nós vamos também aproveitar para ver os 3 gols de cada lado, os 3 do Paysandu e os 3 do Macaé, nesta sequência. 1x0, 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, sempre o Paysandu à frente, mas não conseguindo segurar o resultado. Aí o primeiro gol, a bela jogada do Ayrton e a chegada fulminante do Zé Antônio de cabeça para fazer 1x0. Cruzamento no ponto futuro, né? No ponto futuro, como dizia o Cláudio. Ele consegue chegar bem. Impulso, né? Ele consegue chegar bem. Aí no final do primeiro tempo, o João Carlos, que é um atacante perigoso. Parece o ensaiado também, né? Você viu que tinha um 2 na frente dele. Foi buscar lá em cima, fizeram o bloco e ele veio por trás. Exatamente. Olha aí. Fiu bonito e testou para empatar o jogo no final do primeiro tempo, neste momento, levando a decisão para os pênaltis. 7 minutos do segundo tempo, Juan com Bruno Veiga, devolução para o Juan, ele esperou a bola passar e bateu fazendo 2x1 e festejando muito o que seria, a esta altura, o gol do título do País Sandu Esporte Clube. Ele consegue tirar o zagueiro com o corpo e bater cruzado de perna direita. Mas não demorou muito. A bola pela esquerda, na velocidade. O País Sandu estava vencendo e foi para cima. E aí faltou a condição de chegada. É para o zagueiro do Lucas, não foi do Diego, foi do Lucas. Não, não, o Diego que deu o passo para o Lucas. Marquinho. É, e o João Carlos chegando para fazer 2x2. Aí o País Sandu achou esta bola na falha da zaga, o Pikachu tocou, e o Romulo, com muita categoria, fez mais uma vez o que seria o gol do título. Golaço, né? Um belíssimo gol. Pela plástica do lance, né? Um belíssimo gol. O Pikachu ganhou. Meia jogada do Pikachu, né? Meio gol do Pikachu. E o toque de letra do Romulo fazendo 3x2. A alegria de 38 mil espectadores. O Ayrton ficou parado. E aí o gol do Diego. Aliás, a gente sabe, bom jogador, é um ala de muita qualidade e acabou virando meia. Foi jogar até mais pelo lado direito. É, pelo direito. Bateu com a perna direita, que não é a boa, né? E acabou a bola indo para o fundo do barbante. Esse foi o gol que deu o título ao Macaé. Macaé comemora, jovem clube, né? Com 24 anos de fundado, comemora o seu primeiro título. Na verdade, na primeira disputa de título, o Macaé conquistou. Por tudo que se viu ontem, e se a gente juntar os dois jogos, Gerson, é justa a conquista do Macaé? Não, justa, com certeza. Ele foi uma equipe muito valente nesse jogo, né? Aqui, no sábado. Ficou a impressão, depois do primeiro jogo lá em Macaé, que aquele gol do Pikachu, aquela bola direta, né? Aquilo ali teria dado uma esfriada no time lá do Josué Teixeira. Só que a equipe veio para cá mostrando brilhos, né? E uma equipe organizada, que se posicionou muito bem. Time frio, né? Depois a gente vai conversar com umas olas sobre isso. Mas me pareceu uma equipe muito fria, muito segura do que tinha que desenvolver ali em campo. E com uma vantagem fundamental em relação ao Paysandu. Que é uma carência do Paysandu desde o ano passado, desde a saída do Eduardo Ramos. A ausência de um organizador. De um jogador ali no meio. Aliás, a temporada toda, né? É, e o Mazola, a gente falou várias vezes aqui, que ele conseguiu esconder esse problema, né? Disfarçar o problema, embora ele existisse. A gente vê que... Jogar uma temporada toda, ser um jogador de meio, um criador, né? E você vê o papel do Marquinhos nesse jogo. Ele teve um papel muito importante. No primeiro tempo, ele mandou uma bola na trave na cobrança de falta. Não, foi o Diego. Aquela cobrança foi dele. Foi o 10. E ele, no lance em que resultou no segundo gol do João Carlos, o passe inicial foi dele também. Na jogada com o Lucas, que depois foi a linha de fundo. Jogador importante. Mas eu nem falo dessas jogadas específicas. É o jogador ali no meio, que trabalha a bola, que cadencia o jogo quando ele é sessão. É o articulador. E o Paissandu não tem esse jogador. Num jogo como este, brigado no meio campo, a ausência desse tipo, dessa qualidade, dessa valência ali faz muita diferença no jogo. E o Paissandu também sofreu muito com a ausência dos dois zagueiros titulares. Isso pega de qualquer jeito. Isso fez muita diferença. Muita, muita diferença. Agora, acho que no final eu comentava aqui aquele dilema que a gente sabe, é histórico, de 82, né? Do Brasil contra a Itália. Chegou numa hora que o Brasil tinha um jogo na mão. A vaga era dele. A mesma coisa. O Paissandu teve a vaga, teve o título na mão em quatro oportunidades. Zero a zero, um a zero, dois a um e três a dois. E no três a dois, aquele gol belíssimo do Rômulo, ficou a impressão que o time iria dar uma segurada no jogo ali no meio e não iria se descuidar tanto. E houve o descuido com aquela tabelinha que resultou na entrada do Diego e fazendo o gol. Mas foi um jogo muito parelho, um jogo muito igual, muito equilibrado. E as choalhas acabam fazendo também a graça de um jogo como esse, né? Foi uma super final, eletrizante. As emissoras que transmitiram, eu fiquei ligado ali, né? Mudando de canal e vendo a reação. E eles falavam o tempo todo, né? Da admiração, primeiro pela presença do torcedor que compõe aquele espetáculo maravilhoso. E também pela grandeza do jogo. Um jogo que até o final, até o finalzinho do jogo, podia acontecer alguma coisa. A gente ficava com a impressão que o Paissandu ainda ia buscar o quarto gol, né? Qualquer pessoa, torcida no arredo-pé. O que mostra o nível do jogo, a eletricidade que estava ali e a grandeza da final. E mais uma vez aquela coisa. Uma final como essa, podia dar qualquer coisa. O Paissandu não perdeu nenhum jogo na final, né? Foi um a um, três a três. Perdeu pelas regras do regulamento. E eu acho que sai com o troféu, o galardão mais importante. Sem dúvida. Que é o acesso à Série B. Claro que o título, a galera foi lá e tal. Fica a frustração, é natural. Mas era a cereja do bolo, né? O bolo, de verdade, já estava em casa, né? Já estava garantido. Eu falei isso. Só faltou... O bolo já estava garantido, né? E acho que também faltou em algum momento do jogo, embora sem destacar isso como culpado por nada. Mas eu destaco dois lances do Pikachu, que eu noto que em alguns jogos ele não vem rendendo o que se espera de um jogador que tem o nível dele. No final do primeiro tempo, depois que o João Carlos empatou naquele lance de escanteio, o Pikachu pegou uma bola. A altura da linha do meio campo saiu com ela costurando e mandou um chutaço. Uma jogada individual. O goleiro tirou. Aí, no segundo tempo, ele roubou aquela bola e passou a bola para o gol de letra do Romulo. Mas olha, eu fico sempre pensando. Foram duas belíssimas jogadas, né? Importantes. Agora, um jogador deste nível, ele pode desequilibrar, ele pode fazer mais. Num jogo como este, ele pode fazer a diferença. E ficou um pouco aquela ideia de que podia fazer um pouquinho mais. Por exemplo, eu não falo aqui do Ricardo Capanema, do Lenin e tal, mas o Pikachu a gente espera que faça um pouco mais. E acho que ficou devendo um pouco nesse aspecto. Agora, também temos que entender o seguinte. Era o último jogo da temporada, né? O desgaste que o jogador sofre ao longo da temporada. Várias disputas aí encarniçadas com o Paissandu enfrentou. Então, acho que também não vale crucificar nem culpar ninguém. Apenas é uma observação pontual. Eu acho que o Paissandu teve extrema dificuldade de montar a equipe para esta final, porque ele ficou desfigurado. Defesa logo. E aí, acompanhando o Mazola, inclusive a coletiva no final, houve um ponto da tua declaração interessante. É quando se falou da base. Você falou, até brincou com o Dinho nessa hora, porque às vezes se cobra muito, porque não utiliza a base, porque não utiliza a base. E você disse, não é assim, não dá para aproveitar a base. Os jogadores não estão prontos. Então, por exemplo, só para citar, você tinha ontem o Marquinho como zagueiro. Tinha o Araújo, que é um meia. E quando você fala que esses jogadores não estão preparados, é porque eles não conseguem segurar um jogo dessa envergadura, uma decisão como essa? É esse aspecto, é mais o aspecto emocional ou é um conjunto? É o aspecto técnico, é a disciplina tática, enfim. O que é que dificulta mais o aproveitamento? Você que é um técnico que aproveita muito a base, diga-se de passagem. Bom, em relação a essa situação da base, guerreiro, que vocês estão testemunhando no primeiro programa que eu estive aqui. Aliás, você começou o ciclo aqui e está terminando aqui, né? Eu disse que iria dar oportunidade e iria tentar aproveitar o máximo possível, porque eu tinha visto talento. Isso. O talento existe e existe muito mais a ser explorado aqui no Pará, aliás, como em todo o Brasil. Quando eu comecei o trabalho no esporte em 2011, na base do esporte, a situação era muito parecida com o que o Paissandro se encontra, ou se encontrava no começo do ano aqui. E hoje o esporte tem três atletas da base, da minha época, titular num time de Série O problema da base aqui é que não existe base. As condições de trabalho aqui são arcaicas, precárias. Nem digo, não estou me referindo aos profissionais que trabalham aqui. Estou me referindo às condições de trabalho e a como se trabalha a base no futebol paraense. Não existe. Se faz o trabalho aqui como se fazia há 20 anos atrás. E quando assim o é, o jogador chega ao profissional totalmente despreparado, porque hoje o talento só não faz a diferença. Hoje, o rapaz tem que ser um atleta profissional de futebol e não um artista da bola. E infelizmente, por essa falta de investimento, por essa falta de condições, o atleta chega totalmente despreparado. Não é demérito nenhum, eu acho que a verdade tem que ser dita, porque a cobrança em cima disso, da imprensa, da torcida, é muito grande, porque existe o talento. Então, alguém tem que esclarecer para vocês, tecnicamente, o porquê que a coisa não funciona. Não funciona porque não existe condição de trabalho. No começo do ano, nós selecionamos, se eu não me engano, seis ou sete atletas da base, que eu tinha visto aqui em dezembro. Aí, coloquei um observador lá em São Paulo, para acompanhar os jogos do Pai Sandu. Como é São Paulo? E os jogadores que se destacaram e tal, começaram a trabalhar comigo. Eu exigi algumas condições de trabalho para que eles trabalhassem comigo. Alimentação, exame odontológico, exame de sangue, de fezes, urina, alimentação na Curuzu, alojamento na Curuzu, escola à noite. E a gente fez aquele trabalho no primeiro semestre. Quando eu voltei para cá, já não existia mais nada daquilo. Então, e algumas situações são a realidade. Nós temos que falar a realidade para o torcedor, para parar com essa conversa aí, de base. E cobrar o investimento realmente na base. Tivemos seis atletas no começo do ano, no Pai Sandu, que tinham ameba, porra. Que é o pior vermífico que pode ter. O pior verme que pode ter no atleta é ameba. Ele se alimenta do sangue, porra. Então, todo esse trabalho estava sendo feito. Só que esse trabalho que nós iniciamos, os meninos com 18, 19 anos, não é para ser feito nessa idade. É para ser feito com 15, 17. O atleta, para chegar no profissional, tem que estar preparado em todos os aspectos. Físico, psicológico, mental. Eu não posso receber um atleta da base com todos esses vícios, com todo esse despreparo. Entendeu? Então, a não colocação, a não utilização dos meninos, mais um pouco. Aí, tudo mais fala do Iago. O Iago teve base familiar. Não foi um rapaz que passou por necessidade nutricional. Ele é forte por natureza. Mas já a Djalma tem problemas seríssimos. Vive no departamento médico. Pablo está aí, mais uma vez. Vive no departamento médico. Não é que eles não têm qualidade. Eles têm muita qualidade. Mas eles não têm saúde. Eles não foram preparados para isso. O alto nível de competição. Então, eles têm muita dificuldade, coitado. Sentem muitas dores. Muitas dores. Machucam muito. Tem muito problema muscular. Entendeu? E no caso do Araújo e do Marquinho, foi uma opção técnica. Porque durante todo esse trabalho, em nenhum momento, e nos testes que nós fizemos, jogo contra Tapajós, jogos menores, jogos menores do campeonato paraense, eles não nos deram indicações que teriam condições de jogar nesse jogo. Não deram a resposta, né? Não deram a resposta. Não deram indicações. Você não tem... Por exemplo, não deram confiança. Não inspiraram confiança na gente e colocaram um jogo desse. Então, é tudo muito explicado. E eu acho uma situação também que pode ser considerada positiva, mesmo que controvérsia ou alguma coisa em termos de polêmica, são essas colocações técnicas que eu fiz durante toda a temporada, que a partir de vocês, que são formadores de opinião do torcedor, começar a cobrar também dos dirigentes aqui do Pará. Não adianta que ele fica cobrando do treinador porque vai dar oportunidade para a base. Que é tudo cascata isso aí. Não vai aproveitar ninguém, não vai conseguir. E depois do torcedor, vocês vão ser o primeiro a criticar o jogador. O jogador que tem menos culpa do assunto. É o que tem menos culpa do assunto. Então, não prometeram aí que vão ter 200 treinamentos para Remo e para Paissandu? Teve um amigo de vocês da imprensa que falou para mim que em seis meses está pronto. Mas nem na China. Não vamos enganar quem. Então, tem que cobrar. Prometeu, prometeu. Então, tem que cobrar, fazer o 100 treinamento, para dar comida para a molecada, escola, trabalho, para poder chegar no profissional em condições de poder ser aproveitado. Porque quanto maior for o nível, ano que vem o Paissanduos se conta na Série B, que é um campeonato de outra exigência. Outra exigência. Não tem nada a ver com esses campeonatos que nós disputamos esse ano. Série B requer resistência, né? Força. Potência muscular. Série B é potência muscular. Por isso que o jogo está feio. Mas vê a dificuldade que os clubes de Série A tiveram contra os clubes de Série B na Copa do Brasil. Vê quantos jogadores da Série B saíram para a Série A durante o campeonato. A Série B mudou muito. Em dois anos, que o Paissandu caiu o ano passado, em dois anos, vocês vão acompanhar e vão lembrar do que eu estou falando. A Série B mudou muito. Eu estive lá há 45 dias, mas estive lá. Depois que eu saí do esporte, eu trabalhei em dois clubes pequenos da Série B. Eu sei bem o que estou falando e não estou aqui para iludir e para enganar ninguém. Eu gosto do clube, gosto do Pará, gosto do futebol paraense. Estou levantando uma bandeira para que seja cobrado o investimento na base e não cobrar a utilização de jogadores da base, de qualquer treinador que vier aqui. Porque não vai jogar, não vai ser aproveitado. Vai ser enganação pura com o torcedor e com vocês. E essa torcida do Paissandu, que é realmente espetacular, não é só a torcida do Paissandu, a torcida paraense. Torcida do Paissandu, torcida do Remo, torcedor paraense, em média, é o mais apaixonado do Brasil, na minha opinião, por tudo que a gente já viu em grandes jogos. Em relação a isso, Guerreiro, ontem, independente de a gente ter empatado o jogo, independente do Macaete vindo aqui e ganha o campeonato, tudo bem. Foi um dos maiores espetáculos de futebol, não só dentro do campo, fora do campo, fora do campo, que o Brasil teve no ano, velho. É verdade. O mosaico, a torcida do Paissandu, o jogo... O comportamento do torcedor. O comportamento do torcedor na chegada. Era o medo... Com todas as dificuldades de acerto. Com todos os problemas que tem, de estrutura... Falta de fiscalização, estrutura... E uma situação, ao final da partida, o estádio inteiro aplaudindo o jogo. É verdade, foi muito bacana. Jogadores do Paissandu saíram aplaudidos. Não estavam aplaudindo o Paissandu, estavam aplaudindo o Macaete. O Macaete foi aplaudido também. Então, se você for pensar em evento esportivo, Guerreiro, eu não estou falando com o coração agora. Lógico, estou chateadíssimo, para não falar que estou pé da vida. Certo? Estou chato. É o horário que permite, né? É. Já passou das nove. Mas o espetáculo que se vivenciou ontem no Mangueirão, espetáculo, quem trabalha com futebol, quem vende o produto, foi um dos maiores espetáculos do país esse ano. E olha que nós tivemos Copa do Mundo aqui. Então, que fique a montanha de ouro, tem aqui também no futebol. Não é só no Minério Carajás, não. Em Serra Pelada, não. Existe uma montanha de ouro de futebol profissional aqui no Pará. Basta trabalhar corretamente, basta ser profissional e trabalhar correto. E olha, Guerreiro, nós tivemos no meio da semana aquele jogo do Corinthians aqui, e eu tive a oportunidade de ir na quarta e ontem estar também no Mangueirão. A diferença de organização, porque era o Corinthians, e ontem nós tivemos uma decisão de campeonato brasileiro... E o Macaia chegou atrasado. Não, chegou atrasado porque foi totalmente... O jogo acabou atrasado em função de um azul e meia hora. E aí, o Maia, inclusive, e o próprio Vandique, antes, a gente conversando lá, entrevistou na Rádio Clube, todas as providências, inclusive o Bororó me mostrou, o vice-presidente da federação, me mostrou o documento do Macaé, endereçado à polícia militar e à municipal. Mas o problema com o Macaé, houve com o País Sandu, os batedores... A ausência de batedores. Não chegaram... O País Sandu, quer dizer, o País Sandu usou, porque é da terra, usou a inteligência, pegou o BRT, entrou na contramão da Augusto Montenegro, que chegou no Mangueirão. BRT não, né, com o País Sandu? BRT não, aquela pista... Aquela enganação ali, que é uma via expressa para enganar trouxa. E aí, ele me mostrou a documentação que foi dada a entrada no dia 18, a solicitação dos batedores, quer dizer. Então, a iniciativa houve para que as providências pudessem ser tomadas. O problema é a falta de interesse dos órgãos públicos. Agora, no jogo do Corinthians, aconteceu. Por que não aconteceu ontem no jogo do País Sandu? É isso que a gente quer, uma explicação. E essa montanha a que ele se refere aí, de possibilidades, de joia, que é essa torcida, ficou mais uma vez retratada em dois eventos na semana. Um que deu cerca de 25 mil pessoas. 27 mil. 27 mil. E outra com 38 mil, que deu a impressão, às vezes, que a conta não estava batendo muito, porque as imagens da arquibancada eram superlotadas. E muita gente não conseguiu... Não conseguiu nem entrar. A gente se sentou nessas situações que nós estamos colocando. E eu fiquei muito satisfeito, Guerreiro, quando você, aqui em off, me disse que teve em São Paulo um trabalho de publicidade, né? Uma agência de publicidade e a repercussão que tinha dado o acesso do País Sandu, a possibilidade comercial da coisa andar. Sem hipocrisia nenhuma. Eu trabalhei em Minas, tanto no Cruzeiro como no Atlético. Eu comparo o futebol paraense, Remo e País Sandu, vislumbrando o negócio, né? Eu já trabalhei com marketing esportivo também, eu tenho noção do que eu estou falando. Eu comparo o Remo e País Sandu a Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético, mais lá do outro lado que eu trabalhei também, esporte, Náutico, Santa Cruz, tira daqueles três... Vivalidade, né? Ceará e Fortaleza, potência de mercado, potência de clube, de marca, você trabalha, você é expert muito mais do que eu nesse assunto. Marca, o produto que você tem para venda. Sim, sem dúvida. São marcas fortíssimas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma disso. Guerreiro, depois de um ano aqui, Gerso, depois de um ano aqui no Pará, trabalhando dia a dia, conhecendo, conhecendo tudo. E outra coisa, sem puxar o saco de vocês, que eu não preciso disso. Não preciso disso. Uma imprensa diferente da grande maioria do país. O relacionamento de vocês com os profissionais da área é diferente. Vocês denigrem pouco, vocês mais trabalham a favor do que contra. Valoriza... Aliás, vocês valorizam certas coisas aqui que não tem o valor que vocês valorizam. Mas isso é muito importante. Eu imagino... Muitas vezes a gente superestima mesmo. Quando realmente a pérola estiver em campo, o que deve ser isso aqui? Então, o potencial de mercado que tem aqui, sabe? Isso me impressionou muito. Então, o que nos leva a pensar, nós que vivemos disso, na realidade, isso é um bolo só. Sim, claro. Nós que vivemos disso, é o nosso ganha-pão. Esse potencial ser explorado. Por isso que eu disse, cobrei a minha diretoria e o Van Dijk já logo de cara aceitou de cara isso. Não teve arrogância, não teve prepotência. Pelo contrário, ele foi humilde e sensato para reconhecer que realmente existe um potencial enorme aqui. E ainda bem que o Van Dijk conseguiu, nesses dois anos, dar uma guinada no Paissandu. Muito interessante. Falta muita coisa ainda? Falta. Mas esses dois anos, e principalmente, vou falar por mim, esse último ano de trabalho em termos de clube, esquece o resultado esportivo. Até porque o orçamento não permitia grandes coisas a mais. Mas em termos de clube, essa estrutura que nós estamos cobrando aqui e que há necessidade de ser feita, o Paissandu deu um salto gigantesco. Muito mais do que qualquer título que perdeu, muito mais do que o acesso que conquistou. Gigantesco. Eu sempre falo para eles, pô, chegamos aqui e não tinha trave móvel para treinar. Hoje os treinamentos são tudo campo reduzido. Como é que você vai fazer treino em campo reduzido sem trave móvel? Não tinha. Barreira para treinamento? Não tinha. Máquina de secar roupa? Não tinha. Você ia dar treino à tarde e a roupa estava úmida. Jogador tudo com frieiro e com assadura. Então essas coisas tem que ser falado do trabalho do Van Dijk. Eu sempre falava isso para ele. Rapaz, você tem que divulgar mais o que você está fazendo. Você tem que divulgar essas coisas também. O torcedor tem que entender isso aí. Certo? A ponto de não tinha, o Paissandu não tinha uma máquina de secar roupa. O Paissandu tinha uma academia que não tinha a engenharia, a engrenagem que gira o girabrequim do motor, não tinha. Que era um aparelho que se chama leg press, que é o final da cadeia. Não tinha. Então todas essas situações, em termos de clube, o Paissandu foi campeão muito mais do que qualquer tipo de campeonato que não deixou de ganhar hoje ou esse ano. E a tendência é que se partir para essa gestão, para esse tipo de gestão, que o Paissandu possa sim vir a se estabilizar e pensar em Série A e não festejar título de Série C ou acesso de C para B. Caso contrário, se continuar com esse modelo de gestão esportiva aqui, essas duas potências que existem aqui, a tendência é que vá mais para baixo ainda, porque a Série B está cruel. É, precisa reciclar, né? Ela está muito seletiva, né? Deixa eu colocar aqui o José Teixeira para falar, só para a gente registrar também o lado do Makaé com a palavra do treinador que comemorou o título, título inédito para a equipe do Rio de Janeiro. Assume um grupo de jogadores, estava com baixa estima, o presidente me pediu para não ser rebaixado, a gente chega numa recuperação fantástica, classifica a equipe, faz um grande jogo contra o Fortaleza e aí esse grupo ganha força, elimina o CRB e vem para uma final dessa. E aí você vê todo o rendimento deles. Isso aí é uma festa que eles nunca mais vão esquecer e vão marcar a cidade agora com título e escudo do clube com uma estrela no peito. É, um trabalho também bem interessante. Depois, Guilherme, eu vi uma pergunta ali, eu gostaria que você me desse a oportunidade de comentar uma situação, uma colocação do torcedor ali. Boa não, pode falar. Em relação ao atleta Djalma, eu fui cobrado aí, se eu não gosto do Djalma, eu tenho que lembrar o seguinte, o primeiro treino que eu dei da Curuzu, que eu entrei para dar o treino, tinha duas facções da torcida passando uma de um lado e outra do outro lado. em curo, me pedindo, implorando, que se eu quisesse ser bem recebido, eu tinha que dispensar o Djalma. Devido a uma entrevista que ele tinha dado, eu querendo ir para o Remo, que ia para o Remo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu lembro. Então, a partir desse momento, eu comprei uma briga dessa logo de cara, né? E você não gosta do Djalma. Eu não gosto do Djalma. É só para revivir, revigorar a memória, né? Eu até conversei com ele essa semana, eu chamo ele de nega, né? Neguinha, aquela brincadeira que eu tenho com o jogador, né? O jogador que eu tenho uma admiração, um respeito, eu adoro ele, como pessoa e como profissional, eu tenho um futuro espetacular, se fizer esse trabalho que tem que ser feito. E eu estava conversando com ele essa semana e cobrando ele, se eu ficar aqui, o ano que vem, tu está enrolado comigo. Se tu não ganhar 4, 5 quilos muscular durante o Campeonato Paraense, eu vou te mandar embora na Série B. Uh, e ficou branco. Uh, mas eu falei, estou no seu pé, estou no seu pé, veja lá. Porque a gente cobra. O atleta sai do clube. Aí ele vai comer hambúrguer. Chisburgo, pizza. Às vezes não come. É verdade. Essa é a questão do centro de treinamento, né? A estrutura necessária. Você vê um jogo, no final do jogo, só uma observação. No final do jogo, pelo menos foi minha observação, você vê pelo próprio porte físico do time do Macaé, era gritante o descompasso. Bem notado. Bem notado. E o negão número 9, que fez dois gols na agência. Uma força estúpida. Até comparado hoje, eu estava vendo a rede do site e dizer, você viu o impulso dele no primeiro gol? O impulso que ele deu no primeiro gol. É, ele é... Completa a agência, desculpa. Não, essa questão do centro de treinamento, que as pessoas às vezes associam, até por desinformação, se a gente treinamento é aquela coisa, dois campos e tal, não sei o que, três. Mas não, há todo um complexo, uma estrutura que tem a ver com fisiologia, com nutricão, nutrição, acompanhamento do jogador no dia a dia. O Manolo falou uma coisa na coletiva interessante sobre, até mexendo com os cronistas, nós cronistas do ar-condicionado, como eu digo aqui, os cronistas de gabinete. Mas tem umas coisas que às vezes realmente... Porque a gente acaba sendo municiado de informações, porque não está no dia a dia. É diferente do que você constatar em loco. Sem dúvida. E muitas vezes se discute quando um time, por exemplo, recebe uma folga. Pô, mas por que folgou dois dias, né? Fica aquela distância, tem que trabalhar. Às vezes é necessário que haja uma folga. Às vezes o melhor treino é não treinar. É, às vezes, exatamente. Mas muitas, muitas ocasiões a gente debate isso. Pô, o time ficou dois dias de folga, só está treinando à tarde. Quer explicação? Não, claro que há. Não, a explicação científica. Tecnicamente é interessante. Quer explicação científica? Claro. Por que eu falei aquilo ontem? Isso é uma tese que eu defendo há muito tempo. Eu tive um pau lá em Recife, com a empresa pernambucana por causa disso, rapaz. O setorista, ele está lá conosco... Todo dia? Todo dia. Vocês captam a informação dele, mas vocês não captam. Vocês captam pouca imagem. E nada como a imagem. Sem dúvida. A imagem fala mais que a minha palavra... E nada como uma situação que é um ditado lá em Portugal. O cheiro do balneário. Que não é cheiro de urina. Conviver dentro de um balneário, de um time de futebol. Essa experiência, só quem esteve lá que sabe como a coisa funciona. Em relação aos dois dias de folga, no final de temporada, normalmente, há um desgaste muscular muito grande. Paissandu tem o privilégio de ter um departamento de fisiologia. E um fisiologista que é formado com o percursor e um dos melhores fisiologistas de futebol do mundo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Cruzeiro. Se chama o Everson Alá. Que é a Ávila que, inclusive, foi da Seleção Brasileira. Quando você chega ao final de uma temporada estafante, como o Paissandu teve, se eu não me engano, o Paissandu fecha a época com mais de 65, quase 70 jogos. Isso são números de Série A. Clubes com estrutura de Série A. O Paissandu é um clube de Série C. Com estrutura, hoje, de Série C. Mas no começo do ano, de Série D. Quando você chega ao final de uma temporada, muitas vezes nós temos o aparelhinho de CK, temos o desidratador para ver se o atleta está desidratado, para ver se ele está com o CK alto, o CK alto, o nível de lesão, o risco de lesão é grave, é alto. Muitas vezes, 48 horas não são suficientes para recuperar o atleta. Então, ao invés de você trazê-lo no clube só para dar satisfação para vocês e para a diretoria, você deixa ele mais um dia em casa. E, normalmente, no terceiro dia, ele já chega recuperado. Quando você o traz dentro das 48 horas, normalmente, no outro dia, ele ainda chega com defasagem. Então, esse é o motivo dos dois dias de foco. Quer dizer, é o repouso absoluto. Quando eu cobro, pelo menos, uma visita semanal do comentarista, eu sei que vocês trabalham para caramba, eu sei que a vida de vocês é terrível, vocês têm que fazer tudo, a subiagem, bacana, vende, fazer o diabo todo. É por causa disso. Porque eu sempre dei liberdade ao setorista, ao comentarista, ao homem. Eu não sou inimigo da imprensa. Pelo contrário, eu dependo muito de vocês, muito mais do que vocês de mim. Então, eu não vou ser burro para criar problema com vocês, ser inimigo de vocês. Eu defendo muito a participação do comentarista no dia a dia. E até dentro, porra, uma resenha mesmo, dentro do campo, ouviu o treinamento, por que você fez isso, mas olha... Por que você fez esse treino hoje? Como é que você vai jogar? Por que você está jogando, como o Gerson sempre me criticou? Por que você jogou com três zagueiros? Por que você jogou com três rolantes? Mas aí eu explico a crítica. Não é? Eu aqui me acostumei, eles sabem, com uma brunca dos três zagueiros, porque quase sempre o três zagueiros foi usado. Aliás, não é só aqui, entre as vezes. É o grande mal nosso, foi ganhar a Copa do Mundo com três zagueiros em 2002. Aquela coisa dos três zagueiros com uma explicação e com uma postura, uma filosofia absolutamente defensiva. O grande mal para o futebol brasileiro foi ter sido campeão mundial em 2002 com três zagueiros. Porque nós tínhamos Roberto Carlos e Cafu, pô. É verdade. Só que nenhum time brasileiro hoje tem Roberto Carlos e Cafu, pô. Tem essas duas potências de fôlego, né? Entendeu? Então, só para... A gente tem que evoluir em todos os setores da vida, nós temos que evoluir, nós não podemos achar que somos os sabedores de tudo. A gente aprende todos os dias, é claro. Então, muitas explicações ou muitas críticas que às vezes são pejorativas para o negócio poderiam ser evitadas se o conhecimento fosse mais inloco. E volto a dizer para vocês, critico muito a falta de qualificação dos profissionais em qualquer área, inclusive na minha. O cara porque jogou para caramba, porque é um baita jogador, já sai direto e vai ser treinador. O cara é comentarista muitas vezes, teve caso, né? O cara foi comentarista e pum, foi treinador. Isso não funciona, né? Na Europa, para eu trabalhar lá, para eu trabalhar os cinco anos que eu trabalhei em Portugal, os cinco anos que eu trabalhei em Portugal, eu tive que fazer um curso, que é praticamente uma faculdade. O Filipão foi barrado para ser treinador da seleção. Só conseguiu trabalhar porque foi campeão mundial, eles deram um jeitinho. E a Nike bancou o Filipão lá. Eu, para trabalhar lá em Portugal, até um dos assuntos que eu vou discutir agora na Federação dos Treinadores, que vai ter uma reunião agora dia 1º de dezembro, lá em Itu, é a equiparação nossa dos nossos certificados aqui. E qualificar o treinador e o cara poder sentar e trabalhar só quem for qualificado, como o Cref fez aí uns tempos atrás. É por causa disso que eu sou contra o ex-atleta ser comentarista. Mas, ao fundo, ao cabo, está dando certo porque os caras cheiraram o vestiário, os caras conhecem o porquê disso, o porquê daquilo. E o torcedor quer saber isso. O torcedor não está mais contente com análise tática só. Ele quer o dia a dia. Do ganhar e do perder. Ele quer informações do dia a dia. E eu teria o maior prazer do mundo se eu tivesse acesso, se um comentarista tivesse acesso comigo, como eu tive vários já. Por que você fez isso hoje no treino, Mazato? E por que você vai jogar assim? Não depois que foi o jogo. Depois que aconteceu, fica tudo fácil. Tudo é fácil. Engenheiro de obra pronto. Se você me der um jogo depois que aconteceu... Se eu for para a bancada de comentarista, meu Deus do céu. Dá um show, né? Depois que acontece, tudo fácil. Eu quero ver fazer como eu faço. Cantar pedra antes do que vai acontecer, como os treinadores fazem. Cantar antes do que vai acontecer. Aí você tem direito de me cobrar se eu estiver errado. Depois que aconteceu, amigo. Aí é tudo muito mais fácil. Fernão, tem muita participação, né? O torcedor... Quer dizer, a grande maioria diz o seguinte. Mazola, você é o nosso rei. O Marcelo Oliveira diz assim... Mazola, você é o cara. Vai ficar ou não vai? Todo mundo quer saber como é que está a situação do Mazola. Você continua ou não? Tem até o torcedor do Remo aqui... Até em função dessa história do fim do ciclo, né? Que você falou. Esse fim de ciclo significa fim desse ciclo da temporada, né? Primeiramente. Tem um remista aqui que é torcedor do Remo e diz o seguinte. É o Vitor. Ele não é muito seu fã porque é técnico do Paris Sandu. Mas está absolutamente ciente da coerência de tudo aquilo que você está dizendo aqui. E gostaria de ver muito você lá dirigindo o Remo. Mas é quase impossível porque o passando não vai jamais liberar o Bazol. Não, nesse momento... Já falei isso, inclusive, nesse momento, com todo o respeito à torcida do Remo, com todo o respeito à torcida do Pai Sandu, e principalmente pelo comando que o Remo tem nesse momento, é impossível qualquer possibilidade de eu vir a trabalhar do outro lado da Almirante Barroso. Em relação a essa história, assim como eu não me responsabilizo unicamente por uma derrota, por um resultado, por uma pedra do título, também não me responsabilizo por essas situações de mito, de o cara, de fé. Eu trabalho de uma forma multidisciplinar. Todos, para mim, são importantes no meu trabalho. Desde a lavadeira, da cozinheira, do limpador, do vestiário, do roupeiro. Aliás, queria agradecer publicamente a todos os funcionários do Pai Sandu, principalmente os que estão ali ligados comigo no dia a dia. Queria agradecer a minha comissão técnica. Queria agradecer a diretoria do Pai Sandu por ter me dado essa oportunidade de trabalhar no ano-centenário desse clube gigantesco. Um clube que desde 2002 eu virei admirador. Era um sonho para mim, profissional, trabalhar nesse clube. E principalmente ao presidente. Baita de um cara, um ser humano espetacular. Um profissional do futebol. Cara fantástico. Fantástico. Acho que a maior coisa que eu levo de Belém não é o dinheiro, não é a amizade que eu construí com o senhor Van Dijk. E fala o senhor. Fala o senhor porque eu nunca vi uma situação que eu escutei dele, que eu estava dando uma sacanagem com ele essa semana. Pô, Van Dijk, você tem que ficar, cara. Você tem que ficar, você tem que ficar. Você tem que ficar de coordenador técnico, de qualquer coisa. Consultor, arruma o nome, hein. Mas você tem que ficar. É Tomasa. Eu não vou aproveitar do clube para a minha parte política. Eu não vou fazer isso. Isso é inédito. Não é? Um político não se aproveitar. Ele, na verdade, fica ao clube e não quer esses cantados. Ele não foi candidato a deputada em função disso. Não, ele me disse que tem que fazer um trabalho agora, mas, né, deixar o Paissandu um pouco para trabalhar para o eleitorado dele. Ele falou que tem muita gente que precisa muito dele. E ele acha que pode ajudar o clube muito mais na condição de fora, porque dentro ele teria impedimento. Então, não gosto, não acho justo que haja essa idolatria para com o treinador. Sinceramente, não gosto, não me sinto bem, acho que não é justo, por todas essas pessoas que estão envolvidas nesse grande grupo de trabalho que o Paissandu teve a felicidade de formar esse ano aqui. Se não fosse esse grande grupo de trabalho, o comprometimento que nós tivemos, o Paissandu não teria conseguido esse acesso, não teria conseguido ter essa temporada fantástica que teve no ano do seu centenário. Então, quanto a essa situação de supervalorização, superlobby, para que eu fique ou não fique aqui, eu não concordo, não vou permitir que isso aconteça. E amanhã cedo eu tenho uma reunião marcada com o doutor Maia, que até o momento, até em função da disputa do título... Hoje, sim. Perdão, 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 Tomás, você tem razão. Agora, às 11 horas... Daqui a pouco. Nós estamos traídos também aqui, né? Às 11 horas eu tenho uma reunião com o doutor Maia, com a partida da diretoria de futebol. E para a gente começar a conversar, como eu disse, quando começou essas conversas aí de se eu fico, se eu não fico, se eu vou ficar, se eu vou... O Pai Sandu, a marca, a instituição, é muito mais importante que todo mundo junto. Então, nós temos que fazer uma análise. Primeira sequência, ela definiu o homem da caneta. Em nenhum momento eu fiz... Eu me resguardei para que eu não tivesse influência nenhuma na eleição. Que fosse o sócio de direito que elegesse o presidente, o homem da caneta. Em nenhum momento, mesmo sendo... Tendo um relacionamento espetacular com o doutor Maia. Tivemos aí várias situações dentro do primeiro semestre, complicadas para o meu lado. E ele sempre teve muito... Foi muito profissional, de uma índole, de uma correção comigo fantástica. Temos um relacionamento muito bom. Muito bom. Em nenhum momento nós conversamos. A partir do momento que o Maia assumiu, nós estávamos na final da Nacional. Eu tive uma reunião, sim, com o Van Dijk. Para saber do posicionamento dele. Conversar com ele. E tentei comovê-lo a ficar no departamento de futebol. Ele me disse que seria impossível. E... A partir de agora, a sequência não é definir o treinador. A sequência é o clube definir o seu projeto esportivo para esses próximos dois anos. Que essa diretoria vai desenvolver. Quem vai ser o departamento de futebol? Qual é o objetivo do clube? O que vai haver de investimento no clube? Qual vai ser o investimento do plantel? Qual é o objetivo? Se vai galgar aí... Vamos se lembrar que o Joinville está subindo após cinco anos de investimento. Mais de 50 milhões de reais foi investido no Joinville. Para que o Joinville se galgasse agora a Série A. E nós temos que ter muito profissionalismo nessa formatação desse projeto esportivo. O Pai Sandu. Muita gente profissional. Não pode ser torcedor. Muito menos amador. Porque a Série B não está para brincadeira. Não está para amadorismo. E não está para torcedor dirigir. Então nós temos que definir primeiro o projeto esportivo que o Pai Sandu vai adotar. E aí, se é conveniente para esse projeto, um treinador com a minha característica. Entende, Guerreiro? Como funciona? Eu penso assim. Você falando, sua característica por ser... Deixa eu só mostrar aqui. Na verdade, nós já estamos com quase 50 minutos de programa. O papo está tão bom. Mas eu quero mostrar as duas matérias. A matéria pré-jogo e a matéria do jogo. Da torcida do Pai Sandu chegando ao Mangueirão para falar dessa beleza que é o torcedor. Os maiores eventos do país no ano foi isso aí e um país que teve Copa do Mundo. Vamos ver. O Natal realmente já chegou. Só que esse Papai Noel de bom velhinho não tem nada. Mascarado e agressivo. Em um sábado de final de campeonato, já era de se esperar que todo mundo estaria agitado. E os quase 38 mil torcedores que saíram de casa naquela tarde azul e branca tinham um único sonho. O tricampeonato brasileiro. Enfrentei 600 quilômetros para ver o Pai Sandu mais uma vez ser campeão. Em 91 eu estava aqui presente no Mangueirão. Em 2001 na Curuzu. E em 2014 agora para mais um título brasileiro. Até um empate sem gols garantia ao Pai Sandu o terceiro título de campeão brasileiro de toda a sua história. Mas é claro que todos aqueles que vieram ao estádio hoje queriam muito mais do que isso no jogo mais importante do ano para os bicolores. E não foi só a paixão pelo time que gritava forte. A fiel estava tão empolgada que os corações apaixonados também começaram a surgir. Que prova de amor foi essa rapaz? Eu tenho que fazer a paixão. O mesmo amor que eu sei para o Pai Sandu sempre é para a minha esposa aqui. E como é que tu te sente? Emocionada. E é nessas horas que alguns não se aguentam. E as lágrimas caem. É uma glória da minha vida. Não existe nada que for para o Pai Sandu. Tudo porque a esposa e a filha, duas remistas, não aceitaram vir ao jogo. E por isso ele veio protegido. É para tirar o olho gordo da minha esposa, da minha esposa e da minha nora e do meu filho que são remistas. Mas nem alho, nem sal grosso e nem o choro do torcedor foram capazes de afastar a tristeza que o mangueirão inteiro sentiu. E um sábado que começou com uma festa, terminou com outra. E já que falamos de festa, essa parece ser a especialidade do Macaé, que pela terceira vez só neste campeonato, fez barulho na terra alheia. Embarca, morena em barca, mole o pé, mas a mole a meia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. E aí também, esse momento especial, os jogadores do Macaé foram à torcida. E foram aplaudidos. E foram aplaudidos também pela torcida. Na verdade, quando eles foram receber a premiação, a torcida do Paissandu, que estava... Onde fica a torcida do Paissandu, todo mundo aplaudiu os jogadores do Macaé. Estamos aprendendo a lidar com o futebol de maneira adulta. Não, eu acho que esse foi o grande ponto, eu tenho umas horas tocando esse ponto aí. Em outras situações como essa de ontem, ia chover pedra, e daí o Paissandu perder mano de campo, e sofrer... Como aconteceu no ano? Como aconteceu no ano passado, na Série B? Não, eu estou dizendo, isso poderia... Com o show. Poderia manchar... Com o show. Por isso que eu falo, sem exagero nenhum, na minha cabeça, né? Um dos maiores espetáculos esportivos do país no ano. E nós temos outra matéria também do jogo, para mostrar essa alegria do torcedor, na expectativa e na partida. Porque de qualquer maneira, foi um jogo de fortes emoções. Foi uma invasão azul e branca no Mangueirão. Mas estes bicolores torcendo para o Paissandu. E todos querendo adivinhar o resultado do jogo. Com torcedor na rampa, o destino era um só. As arquibancadas. Que colorido! Papão em campo, foi uma festa. Hino nacional. Mais uma vez, o paraense dando um show. E com meia hora de atraso, a bola rolou. Foi um começo monótono. Mas aos 16 minutos e meio, festa da Fiel. Ayrton cruzou preciso na cabeça de Zé Antônio, que mandou para a rede. Um a zero, o Paissandu. Em seguida, o Macaê assustou. Diego cobrou a falta e carimbou o travessão. Depois do susto, o empate. Cobrança de escanteio na medida, para João Carlos escorar de cabeça. Um a um, foi o primeiro tempo. E logo aos sete do segundo, papão na frente novamente. Juan, que chute preciso. Porém, aos 13 minutos, o Macaê empatou de novo. Bruno Santos cruzou. E João Carlos, novamente. Dois a dois. Aí, aos 23, o Paissandu colocou. Ordem na casa. Pikachu acreditou, ganhou a bola e cruzou. Romulo, de letra, fez um golaço. Três a dois, papão. Só que, aos 30 minutos, a equipe carioca empatou de novo. Diego chutou e Paulo Rafael aceitou. Três a três. Foi o placar final e que deu o título para o Macaê em pleno Mangueirão, com quase 40 mil pessoas presentes. Coroou uma grande partida, coroou um jogo muito bom do Macaê. Agora é torcer para as duas equipes fazerem uma boa Série B ano que vem, que possa se manter. Só quem tem a ganhar é o público com isso. Difícil falar nesse momento, difícil se expressar, porque a gente merecia esse título, mas o futebol é assim, cara. Felizmente a gente tomou os gols que não poderíamos ter tomado. Felizmente a gente tomou os gols que não poderíamos ter tomado. Ações lá do Armazém Belém, ali do Doca Bolevar, fazendo uma festa. Vamos estar ligados no Bola na Torre. Vai aqui o abraço carinhoso a todos eles. Márcio Vitecu. Armazém Belém? É. Sou cliente de quase que diário lá. É mesmo, mas... Que lugar gostoso. É, muito gostoso. Que lugar gostoso. É bom demais. Não, parabéns. Deixa um vale para nós. Pô, rapaz, eu obrigado, tio Rony, rapaz, que a gente gastou toda a temporada nesse Armazém Belém, você não imagina. É o Américo, né, que é o dono lá, né? Gente boa, Paganel. Américo barata, né? O Cara Torta e o Esquadrão Alco empataram 0x0, final da Copa Pará de Futebol Pelada. Fusão e Cara Torta. Fusão do Barreiro e o Cara Torta do Júlio da Cefé, decisão dia 13, lá no Campo da Tuna. Legal. Já, já a gente volta, a gente vai falar do Clube do Remo e do Campeonato Paraense. O Águia está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual. Já, já, vamos. Tá ouvindo? São as ofertas de Natal e Amada chamando por você. TVLG Plasma 50 polegadas com entrada HDMI e USB em uma mais nove de R$ 209,90. TVLG LED 47 polegadas Full HD em uma mais nove de R$ 229,90. TVLG Cinema 3D LED 49 polegadas Full HD em uma mais nove de R$ 289,90 sem juros. No seu cartão e amada. Imbatível mesmo é o Doce Natal e Amada. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Tony! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o sutiã. Paulinho! Tope! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi. Quando percebi, cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway, na Big Bang. Biteway, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs, mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. O ser humano sempre teve grandes ideias em busca de uma vida mais prática. Criou a roda, embarcações, aviões e inúmeras outras. O que você talvez não saiba é que para todas essas ideias serem produzidas, é necessária a matéria-prima retirada do solo através da mineração. Descubra a tecnologia, segurança e as responsabilidades ambientais por trás deste processo na nova série Infográficos da Mineração. São quatro suplementos encartados aos domingos, no seu Diário do Pará. Patrocínio, Hidro, Ibram, Imeris. Apoio Editorial, Tempo. Realização, Diário do Pará. Ele está de volta. Super Saldão Revemar Motocenter. A oportunidade que você esperava chegou. Motos com descontos inacreditáveis. Sem dúvida, a hora é agora. Fã 150 SDI. Entrada mais parcelas de R$ 292,88 mensais. Broi 150 SD. Entrada de R$ 460,00 mais parcelas de R$ 379 mensais. Super Saldão Revemar Motocenter. Essa é sua grande chance. Revemar Motocenter. Apaixonados por motos. Eleições do Clube do Remo. No próximo dia 13 de dezembro, teremos novas eleições. Eleições extraordinárias no Leão Azul. O doutor Pedro Lima, presidente da nova comissão eleitoral, traz informações importantes. Pedro Lima assume a comissão eleitoral para presidir o segundo pleito e ainda analisando o primeiro, que foi anulado por irregularidades. O sócio votante, nós podemos chamar aqui de eleitor, ele se enganou na hora, ele assinava na mesa, na hora dele depositar o voto, ele colocava o voto numa urna que era vinculada à mesa vizinha. 80 pessoas assinaram aqui, só que dessas 80 pessoas, 5 ou 6 pessoas votaram na outra urna. Aqui faltou e ali sobrou. Pedro Lima confirma a data do dia 13 de dezembro para a segunda eleição e já anunciando providências para que o pleito transcorra com normalidade. Cinco mesas são suficientes, mesas receptoras. Por causa da dificuldade, nós encontramos pessoas dispostas a colaborar. Votando o último eleitor, a mesa receptora deverá se transformar em mesa apuradora, cada qual vai apresentar os seus resultados. Número de votantes, número de votos, os candidatos. Em pouco tempo, talvez uma hora e meia mais ou menos, nós teremos um resultado. As condições não mudaram. A eleição terá 9 horas para votação, das 8 da manhã às 17 horas. Para votar, o sócio proprietário terá que estar em dia com os pagamentos e que não estiver, terá até o dia 30 de novembro para regularização. Pedro Lima alerta quanto às condições de permanência no local de votação. O local de votação é um local sagrado que não servirá para movimento de pessoas interessadas em conversas paralelas. Votou, votou, saiu. Se ele quiser conversar, ele vai conversar longe. Quanto à bebida alcoólica, nem pensar nisso, porque se a lei eleitoral adotou a lei seca, e nós nos guiamos por essa lei eleitoral que rege todas as eleições no Brasil inteiro, nós não vamos permitir que, particularmente no Clube do Remo, essa lei eleitoral seja infringida e permitir que pessoas com bebida nas mãos ou embriagados permaneçam ali. Aí o doutor Pedro Lima, dando as explicações devidas, é importante que o Remo defina a sua nova diretoria e comece a trabalhar. O Campeonato Paraense começa mesmo dia 1º de fevereiro. A CBF não vai transigir, até em função de um acordo feito com o Bom Senso Futebol Clube. Os campeonatos estaduais começarão mesmo dia 1º de fevereiro. O que pode acontecer antes são torneios amistosos. O Vandiga, inclusive, trata, o Mauro Bonadeu na sua coluna, da possibilidade de um torneio em Belém, no mês de janeiro, com o Paissandu, Remo, Corinthians e Cosmos de Nova Iorque. Isso é uma possibilidade. E a Federação Maranhense também pensa em realizar uma Supercopa São Luís e o Paissandu seria um dos convidados. Além do Paissandu, o Fortaleza, para fazer um quadrangular com Sampaio Moto entre os dias 22 e 25 de janeiro. Apenas conjecturas, nada oficial. Mas o Campeonato Paraense começa dia 1º de fevereiro e sem o Águia de Marabá. Vamos conferir aqui os resultados do Campeonato Paraense em sua primeira fase. Grupo A1, Vênus 0, Parauapeba 0, Águia 2, Tapajós 3. No Grupo A2, São Raimundo 1, Gavião 1, Bragantino 1, Tuna 0. Classificação do Grupo A1. Parauapebas em primeiro já classificado. É a novidade para a fase principal do Campeonato Paraense. Parauapebas, 7 pontos já classificados. O Tapajós tem 6, neste momento estaria classificado. Vai decidir a última vaga com o Vênus no confronto direto na próxima quarta-feira. O Vênus é o terceiro com 4. Já rebaixados para a segunda divisão, porque ano que vem não há mais a primeira fase. Segunda divisão de 2015. O Águia com 3 pontos e o Isabelense com 3 pontos. Os dois rebaixados. Grupo A2, está tudo embolado. Não tem ninguém classificado e ninguém rebaixado. O Castanhal tem 5 pontos. São Raimundo também tem 5 pontos. Perde no saldo de gols, como critério de desempate. Seriam, neste momento, os dois classificados. Mas o São Raimundo não joga mais. A Tuna é a terceira com 4 pontos. Precisa vencer o Castanhal no confronto direto. É realmente uma situação difícil. Mas o Bragantino, que venceu agora, também entra na briga. E o próprio Gavião tem condições, depois do empate, em Santarém, com 3 pontos. Então, tudo deste grupo, o A2 se define na quarta-feira. Os jogos Isabelense e Águia farão apenas um amistoso. O jogo dos rebaixados, aí, na quarta-feira, no Edilson Abreu, às 15h30. Também, na quarta-feira, Tapajós e Vênus, aí, pegando fogo. Tapajós jogando pelo empate. O Vênus precisando da vitória para se classificar. Lá, em Castanhal, também, às 3h30 da tarde. Pelo grupo A2, teremos no Souza, Tuna e Castanhal. Castanhal empatando, está classificado. A Tuna precisa da vitória. Pode até se classificar com empate, com mais de um gol. Mas, depende, ainda, do resultado do outro confronto, que será entre Gavião e Bragantino, Nuzinho e Oliveira, às 15h30. É a situação do Campeonato Paraense. E a gente vai conferir os gols da rodada, começando com as imagens do jogo do Águia. Vamos logo ver o que aconteceu com o Águia em Marabá. Águia e Tapajós, e o Tapajós fez 1x0, um chutaço do Bené de fora da área, fazendo 1x0 para o Águia. Perdão, para o Tapajós. Tapajós fez 1x0 e fez 2x0 com Moisés. Olha aí o Moisés. Revelação na Copa da Juventude, foi para o Paissandu, fez um belo gol, hein? Saiu da marcação e fez 2x0 para o Tapajós. No segundo tempo, reação do Águia. O zagueiro Bernardo, também da base do Paissandu. Olha aí, mais um da base do Paissandu. O Bernardo fez de cabeça o primeiro gol da equipe do Águia. E o Valdanes, numa cobrança de falta, a bola passou, o goleiro acabou aceitando. O Valdanes empatou 3 minutos depois. Parecia que a reação seria fulminante. Mas, num cochilo da zaga, o Moisés chegou, estourou a boiada com o goleiro. E a bola foi para o fundo do barbante. O gol que rebaixou o Águia para a segunda divisão do futebol paraense. Lamentável. O Águia, que já não participou este ano da fase principal, este ano de 2014, não participará no ano que vem, apesar de ter vaga garantida na Série C. Se ele venceu o jogo dele contra o... Não, não tem nenhuma possibilidade, porque é um confronto direto entre Tapajós e Vênus. O Tapajós tem 6 pontos, o Vênus tem 4. É, um... Se houver empate, o Tapajós vai a 7. O Águia só pode chegar a 6. Se alguém vencer, acabou. O Vênus, por exemplo, que tem 4, se vencer, vai a 7. Muito ruim, né? Muito ruim até em termos de... Porque o Paralpebra já está classificado. Próxima temporada para o Águia, né? É terrível você ficar o primeiro semestre e... É, acabou. Sem jogo depois de encarar a Série C, né? É, porque aí o Águia só vai... Que campo é esse aí, meu irmão? Já vai jogar em maio. Que campo é esse aí? Você falou campo? Isso aí é o estádio de Abaitetuba. Pelo amor de Deus. É onde o Vênus mandou os seus jogos. Vai cair para a segunda divisão esse campo aí? É. Foi 0x0 esse jogo Vênus e Parauapebas. Temos os outros jogos aqui. Vamos ver o... Santarém. O jogo de Santarém. Foi realizado no sábado. Aí o primeiro gol. Gol do Jefferson Monte Alegre. A reposição do labirá, né? Reposição do goleiro. A fuga pela esquerda. Bela jogada do Jefferson Maranhense fazendo 1x0 para a equipe do São Raimundo no finalzinho do primeiro tempo. Falei Jefferson Maranhense. Não, é Jefferson Monte Alegre. Jefferson Maranhense é... É o do Paysandu. Gol do Jefferson Monte Alegre. No final do primeiro tempo fazendo 1x0 para o São Raimundo no Gavião. E aí... O gol contra do Perema. Que coisa, hein? Para ver o lance de novo, estranho, não é isso? O Perema acabou proporcionando um empate. Se o São Raimundo tivesse vencido o jogo ontem, ele estaria classificado. E aí? Um gol contra do Perema, mas o goleiro... Ajuda do goleiro também que ficou... Não, não é uma ajuda, foi uma baita de uma contribuição, né? Vendo a banda passar. E agora vamos para o jogo mais complicado da rodada, que foi o jogo em Bragança. O Bragantino venceu por 1x0 com um jogador a menos, porque dois jogadores do Bragantino foram expulsos, e um da Tuna. E o Bragantino fez aos 44 minutos do segundo tempo um gol na cobrança de escanteio, marcado pelo goleiro Paulo Wanzeler, de cabeça. Aí o gol da vitória do Bragantino sobre a Tuna em Bragança. Olha aí o Paulo Wanzeler. Paulo Wanzeler. De cabeça. Também da base do Paysandu, né? Da base do Paysandu. Aliás, foi genro do Charles Guerreiro, o Paulo Wanzeler. E acabou fazendo um gol contra o time do ex-sogro, olha aí. Do meu parceiro Charles. De cabeça o Paulo Wanzeler, 44, Bragantino com 9 jogadores e a Tuna com 10. Complicou a situação da Tuna e colocou o Bragantino no bolo. O Águia não estará e a Tuna corre o risco de não estar. O Bragantino que perdeu as duas primeiras rodadas, né? Parecia alijado já da disputa. Cláudio Guimarães já tinha jogado até a toalha. De repente... Foi buscar a toalha lá em barra. É, só para explicar essa história do Tapajós aí com o Vênus, é porque o Paulo Fernando está questionando aqui que o Águia ainda tem chance. Não, ele não tem chance porque se ele ganhar ele vai a 6. Só que o confronto direto é o Tapajós e o Vênus. A questão é que o Paraupebas já está classificado. Já está classificado. O Paraupebas com 7 está classificado. São duas jogadas. E o Águia só vai a 6. O Águia só pode chegar a 6. Tem 3 pontos, só pode chegar a 6. Vai jogar com o Isabelense. Com o Isabelense que só pode chegar a 6. O Tapajós e... Só que o Tapajós tem 6 e o Vênus tem 4. Então vamos lá. Se houver empate, o Tapajós vai a 7. Mesmo que o Águia vença, só vai a 6. Se o Tapajós vencer, ele vai a 9. E se o Vênus vencer, ele vai a 7. Então o Águia não alcança. Qualquer que seja o resultado deste confronto direto, o Águia não alcança. Quando a gente falar de rebaixamento, é porque não vai ter mais a primeira etapa. Agora é rebaixamento mesmo. É rebaixamento. Os 3 que não se classificaram em cada grupo vão disputar a segunda divisão, que ano que vem será de setembro a novembro. Será duração de aproximadamente 2 meses e meio. E só campeão e vice da segunda divisão subirão para a fase principal do campeonato de 2016. É uma torcida especial para a Tuna Luz. Primeiro, pelo meu parceiro Charles. Torcer para que ele consiga a classificação da Tuna. E segundo, pelas minhas origens portuguesas e pela bandeira que é a Tuna Luz, para o futebol paraense. Eu vou torcer para que a Tuna Luz esteja aí no campeonato. É importante até resgatar. A Tuna sempre foi a terceira força da capital. Tem boas chances, né? É, depende dela. Apesar de uma campanha muito instável. Só que eu acho que o Castanhal é o melhor time deste grupo. O Castanhal é o melhor time do grupo. E ele precisa não perder para se garantir. Então vai ser um jogo dramático quarta-feira no Souza. Esse confronto entre Tuna e Castanhal. Porque o empate não garante a Tuna. Pode até garantir. Mas a vitória é da Tuna. A vitória é da Tuna. A Tuna classifica. E o Castanhal também pode classificar mesmo se perder. Pode, dependendo do outro jogo. Dependendo do outro jogo. É, do outro jogo. O Castanhal tem cinco pontos. Mas se houver um vencedor... Tossei para o Castanhal também por causa do Elinho e por causa do Vandas. É, se houver um vencedor no confronto entre Gavião e Bragantino, se o Castanhal perder, ele sai. Até porque o Castanhal tem três de saldo. Isso pode facilitar para ele se classificar. É, mas é. De perdendo, só não se classifica se houver um vencedor no outro jogo. Tossei pelo Castanhal por causa do Vandas, meu parceiro, do Elinho lá que deu uma força para o Paissandu, né? O Vandas esteve lá no Mangueirão, rapaz, a festa que os jogadores fizeram para ele. É impressionante, né? A empatia que existe, né? Isso era um modo espetacular. Gerson, faça a sua pergunta para o Mazola. Porque nós já estouramos. O Mazola estourou tudo. Já explodiu. Quando você falou da conversa que haverá ainda hoje, logo mais, com o nosso Alberto Maia, você falava também da dependência desse projeto aí para dois anos, o Paissandu, os investimentos e tudo mais. E se você seria esse profissional para tocar esse projeto? Você fala isso com base em... Aí a minha pergunta. Com o fato de ser um profissional crítico, que às vezes incomoda um pouco as estruturas, e a gente sabe como o futebol é, principalmente o nosso futebol, que nem sempre comporta esse tipo de profissional mais inquieto, eu diria, e mais... que expõe melhor, digamos, insatisfações, problemas, pelo seu próprio estilo. É essa a maior dificuldade? Gostei do termo que você usou, Gerson. Profissional inquieto. Para não dizer polêmico. Essa foi para fechar o ciclo. Bem demais, foi bem demais, Gerson. É aquilo que eu falei. Existe a necessidade de a gente ver se o perfil do treinador para o projeto do Paissandu vai ser o meu. Esse ano, o perfil traçado para o que o Paissandu precisava, o meu perfil, cachou direitinho. Talvez um treinador que tivesse um perfil um pouco mais calmo, ou mais quieto, a coisa não teria funcionado. A prova foi que o que aconteceu com o campeão brasileiro, o último campeão brasileiro da Série C. Vica, né? Baita de um treinador para essa divisão, então, indiscutível. Série B, primeiro semestre, a rivalidade vai se acentuar, porque agora são nove para uma vaga. É isso mesmo. É o Remo contra todos. Ou todos contra o Remo, porque só há uma vaga para você ter bem lembrado. Já imagina o que eu vou ter que estar inquieto aqui. Só o Paissandu não atrapalha o Remo. É. Qualquer outro pode atrapalhar o sonho de ter a vaga. Então, vamos ver, vamos ver, vamos conversar com o Dr. Maia. Eu acho também, fica um alento aqui, ao contrário dos outros anos, não há necessidade de pressa. Vamos lembrar e alertar que o futebol brasileiro, as divisões que tem os jogadores que interessam o Paissandu, ainda não acabaram. Vão acabar na próxima semana a Série B e na outra semana a Série A. São as divisões que tem os jogadores que nos interessam para o próximo ano. Muitos negócios, muitos fins de contrato, muitas rescisões de contrato vão acontecer. Há muitos clubes inadimplentes com seus jogadores, com salários, fundo de garantias. E várias rescisões serão efetuadas nesse período de dezembro. Como você bem mesmo alertou, depois de muito tempo, nós conseguimos ter um mês de férias e um mês de pré-temporada. O primeiro jogo do Paissandu na próxima época provavelmente vai ser dia 1º de fevereiro. Então, o momento é de calma e não haver uma precipitação no desenvolvimento desse projeto, na contratação do treinador e principalmente na formatação do plantel, para que não se gaste demais, errado, e para que se escolha o perfil ideal do profissional que vai trabalhar no Paissandu no próximo ano, tanto da comissão técnica como dos atletas. Muito bem, já já a gente volta para fechar o Bola na Torre de hoje, com a presença sempre muito querida do técnico Mazola Júnior conosco. Está ouvindo? São as ofertas de Natal e Amada chamando por você. TV LG Plasma 50 polegadas com entrada HDMI e USB em uma mais 9 de R$ 209,90. TV LG LED 47 polegadas Full HD em uma mais 9 de R$ 229,90. TV LG Cinema 3D LED 49 polegadas Full HD em uma mais 9 de R$ 289,90 sem juros. No seu cartão e amada. Imbatível mesmo é o Doce Natal e Amada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Tony! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, tobe! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi. Quando percebi, cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Biteway, o melhor shake para redução de peso. L Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs. Mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Atenção Belém do Pará. Devido ao grande sucesso, continua por toda esta semana as três grandes inaugurações das óticas de NIS. No Shopping Pátio Belém, na Rua Santo Antônio e na Rua 13 de Maio. Última semana de festa com uma nova promoção de arrasar. Serão mil armações de graça e você paga somente as lentes. Lente simples de 0 a 4 graus, R$19,90 e multifocal por R$39,90. E tudo em até seis vezes sem entrada e sem juros no crediário mais fácil do Brasil. Óticas de NIS, a maior rede de óticas da América Latina. Direto para a capa do Superbola, aqui na Tela LG, sem título, mas honrado. Está certo, vocês estão vendo aí, sem título, mas honrado. A confirmação do Tetra e Hamilton de novo. Muito legal. E mostrando, inclusive, o mosaico, né? Aqui, formando paixão. Foi muito bonito esse mosaico. A parceria do Diário do Pará com o Departamento de Marketing do País Sandu. Na gráfica do Diário. É, e o texto bem interessante mesmo. Sem título, mas honrado. Em um dos jogos mais emocionantes do Campeonato Brasileiro da Série C, o Macaé arrancou um empate heróico do País Sandu em pleno Mangueirão, lotado. O placar de 3x3 deu o título para o time do Rio de Janeiro, mas a Fiel, que fez uma grande festa com direito ao mosaico, apoiou até o fim, aplaudiu os bicolores após a partida. Legal, muito boa a capa do Superbola desta segunda-feira. Tomazão, para o sorteio. Está estourando, já passamos do... Aliás, Tomazão, você pega o seu lado aí, por favor. Vai. Os meninos vão adorar lá, com certeza. Trigolino. O Rony e o Brigado vão adorar. Muito bom. O Alex Paul X ganhou o kit Trigolino, participou com a gente. E a camisa do País Sandu autografada, aliás, na Yamada, 1 mais 4, no cartão Yamada, 179,90. Olha só, a camisa do centenário. Essa aí só que é uma autografada. Não, essa não é essa aí, porque é igual, mas só que é autografada. Quem leva é o Marcelo do Coqueiro. Guardada, está sete chaves. Está sete chaves, está guardada. Pode pegar, está na minha mão aqui. O telefone dele é o final 7-1-20. 7-1-20 é o final do telefone. Marcelo do Coqueiro pode ir amanhã, no horário comercial, receber a sua camisa autografada do País Sandu. Legal. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. E o Beto está mandando um abraço para o Mazola aqui. Ele avisou, cuidado com o Macaé, que é muito melhor que o Tupi e o Mogi, né? Como time, é um time muito mais. Admiro bem o trabalho, bastante o trabalho do Paulo, Fernando. Admiro bastante o trabalho dele. O Paulo Sérgio Pinto hoje entrevistou o Maia. Ele disse o seguinte, avisa aí que o Maia disse que para o Mazola o Ficó só depende dele. Mas vai tomar um chão de ali, né, meu irmão? Obrigado pela presença, viu, Mazola? Boa sorte. Eu quero agradecer, Guerreiro. Mais uma vez, em público, eu queria pedir desculpa para vocês por não ter ido mais vezes aqui, não ter estado mais vezes aqui. Prazer enorme. Muito obrigado. E assim como você bem disse, o meu ciclo começou aqui, no Bola na Torre, né? É. Lembra? E terminou no Bola na Torre. Estou muito satisfeito, muito feliz e agradeço bastante a vocês por essa temporada fantástica que estivemos aqui no Pará. Esperamos abrir um novo ciclo aqui também com você no Bola na Torre. Tomara que dê tudo certo. Um abraço. Um abraço a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada, completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, 60 anos. Uma história de carinho com você. Midway, conquiste resultados. Blindados, agora a população precisa. Blindados, agora a população precisa.